Seguinte rapaziada, temos mais um draft insano e esse foi gravado em live, então quem perdeu a live vai ver um draft agora absurdo mano, olha o time que a gente vai montar, deixe seu likezinho e também se inscreva no canal pra dar aquela força, e pra quem tá perguntando, Lucas cadê as lives aqui no canal do Youtube? Teremos muito em breve, tá? Só tô confirmando a data ainda, mas eu já aviso pra vocês nos próximos vídeos, fiquem ligados. A4-2-3-1, parece que a tática que a galera falou que era boa pra tirar o Ney, aqui não veio ela, vou pegar essa aqui mesmo, vou pegar essa aqui e vamos ver o que vai vir. Começamos aqui com o Miller, deixa o Miller no ataque, tem outra cartinha do Miller que é melhor que essa, mas tá valendo. Caramba lá, o Taro Martins 97, brabo demais. O meio campo ofensivo, pô, usar esse Belly Goal aqui é imoral né, tem um Belly Goal 97, 98, 96, sei lá mano, ah, mais ou menos também, vamos pra meio campo central outro, ó, já mais interessante, Osório, mas também não é aquela coisa, pô, esse Martins tá vindo direto nos últimos dias, ele é bom cara. Quem vocês escolheriam, Bremer, Bright ou esse carinha aqui, onde é Bremer, dê um voto de confiança porque é brasileiro. Carlos Alberto 97, ele é bom demais, cara, esse Carlos Alberto conseguiu uma vez, é a segunda, segunda vez que eu tiro ele, ele é muito brabo, bronze. O Carlos Alberto aqui, brabíssimo. Uh, cara, xaou em 99, é a primeira vez que eu consigo ela, e detalhe, veio o Davis e a Olga Carmona, a cara xaou em 99, não lembro se eu joguei com ela, acho que não cheguei a jogar não, hein. Olha essa tática aí, quer entregar alguma coisa pra gente, aí no gol vem isso né, só bagre, tá chovendo bagre. Boa, Courtois, boa, Courtois, mais um Futes. Então a gente tem aqui dois Futes, brabo, três, contando com o Carlos Alberto. Blanc, se bem que, não, vamos de, poxa, o próprio Blanc tem carta melhor que essa, eu fico pensando, vai que me aparece o Blanc melhor, né. E aí, já que ele vai ser reserva, eu vou deixar o Blanc fora dessa, vou pegar essa zagueira aqui. Vai que me aparece o melhor Blanc, esse foi o motivo de não ter escolhido ele, Oliveira. Caramba, moleque, dá pra deixar talvez o Carlos Alberto na lateral direita. Vamos de Maquilele, estão deixando a gente sonhar, estão deixando a gente sonhar. Zidane em 95 não é o melhor deles, mas o Zidane em 95 é bom também. Opa, é mais Futes, está chovendo Futes. Fazer aqui a dupla Argentina no ataque. Aqui vai ser esse cara aqui mesmo. Ó, temos algumas cartinhas. Será que o Neymar vem hoje? Será? Vamos que essa tática tá entregando. Mano, só foi eu falar, hein. Ih, Pelé 97, mano. Caraca, moleque, tá bonito isso aqui, hein. Mano, o time tomou uma forma. Só não vai me trazer o Ney porque a EA é safada demais. Uff, o que que é isso? Nossa, senhora. Cara, não vai ter vaga pro Félix. Vou pegar o gulitão que eu posso botar ele de meio no campo central. Que dó, mano, o Félix vai sobrar nessa. E eu tenho também o Cantona. Então, o Cantona vai jogar no lugar do Milito, provavelmente. O Félix vai ficar fora dessa. Ele é bom, tá? Mas aí tem um gulit ali, o gulitão. Eu posso botar ele de meio no campo central. Que doideira foi essa, mano. Ô, louco. Que timaço. O Cantona vai entrar. Eu posso tirar o Lautaro Martínez. Tem 97 de classificação geral. Mas o Diego Milito e o nosso grande Cantona. Eles têm 4 playstyle plus, né? Os dois. Cada um tem 4 playstyle plus. Ficou bom isso aqui, hein? Essa tática. Vamos botar mais essa tática no radar aí. Deixa eu arrumar o banco. Pô, poderia rolar um 96, hein? Mas acho que vai ficar por pouco. Não vai pro 96, não. Cara, que timaço, velho. Temos que ir pro jogo. Ó, pegar esse treinador inglês. Então temos esse resumo maravilhoso aí. Com Gulitão, Pelé, Caixa Oi. Tem muita gente boa. A gente vai pro jogo. Vamos lá. Baresi. Essa Smith é braba. Ó, ótima ação, hein, velho. Vamos lá. Deixa eu testar essa Caixa Oi aqui. Calma lá, calma lá. Brabinho, hein? Vai, Gulitão. Me dá opção de passe. Ah, Gulitão não passou, mano. Ó, o Cachão ia colando aqui, ó. Perdeu pro Rafinha. Carlos Alberto já chegou com... Ah, Gulitão. Boa. Ah, caramba. Tô dando mole, velho. Bolo. Cara, o Courtois quase entregou, velho. Vamos ver o Militão aqui, hein. Quer dizer, Milito. Acabou bem. Pegou bem, olha isso. Ah, Pelézinho é brabo, né, mano? Que isso. 1x0, hein. Do jeitinho, do jeitinho. Só tirou, finalizou o gol. Bora, bronze. Olha o Carlos Alberto, mano. E essa cartinha joga. Eu queria juntar o Carlos Alberto, 97, e o Lúcio, 99. É fazer uma zaga daquelas. Ô, louco, golaço. Acertou o cantinho 1x1. É o De Bruyne, 98. Vamos, vamos, vamos. Vamos. A paciência do Milito, hein. 2x1. Ai, salvou. Ô, Golitão, tá de sacanagem. Lá é o Rafinha, 97. Ele é tunado, mano. Não pode deixar ele mano a mano assim. Boa, cortou, foi bem. Voltou pra ele. Ó, o Carlos Alberto de novo. O time dele tá fazendo marcação. Pressão? Tem que ter um cuidado pra não errar passe aqui, mano. Olha isso. Eu não acho ninguém pra fazer passe. Ai, errou o passe. Jogo tenso, jogo tenso. Eu acho que vou tirar o Cantona, cara. Vamos ver o Lautaro Martínez. Não. Não, vou tirar o Milito. Se bem que o Milito tá bem na partida, mas enfim, vou tirar o Milito. Vamos testar esse ataque 97. Ah, tá de sacanagem. Nossa senhora. Meu Deus do céu, eu odeio quando isso acontece. Pega lá. Bora. Bora. Lautarão. Entrou bem, hein. Ó, vai na correria, cara. Não pode deixar correr reto porque ninguém pega, velho. Olha isso, mano. Meio campo dele. Vai dar uma marcação, pressão que eu vou te contar. Ah não, Cachau, hein. Era tua. Pelo outro lado lá, ó. Carlos Alberto Monstro. Bora. Bora. O Lautaro é brabo, velho. O Lautaro encaixou mais com o Cantona do que o Milito. Ó, girou. Não tem como pegar. Cara, inacreditável, velho. Inacreditável, mano. Inacreditável. Não tem como pegar, velho. Não, goletão. Era tua, cara. O Zidane se atrapalhou no passe. Ainda bem que eu recuperei. Cara, que time chatinho e fechado, velho. Não pode errar a passe aí, cara. Errou. Boa. Vamos segurar aqui, ó. Pênalti. Pênalti. Vai, Pelézinha. Boa. Só pra liquidar a mesma partida. 5x3, né. Foi um jogo pegado, velho. Foi um jogo bem pegado. Tá doido. Aí. Eliminamos. Rapaz. Assim, olhando o poste de bola, a gente teve muito mais poste de bola, né. E finalização a gente teve mais também. Só que ele meteu dois gols naquele kick-off safado com a Smith. Que quebrou a gente, velho. Ele tava se defendendo bem. Mas ganhamos. Bora mais um minho, então. Nossa senhora. Esse ano em concurso, eu nunca tinha visto. 98. Nossa senhora. A chapada do Zidane. Que doideira. Ah, essa bola não podia ter passado. Corto ar. Boas daninho. Tá frio aí no Brasil, né. Eu tenho visto. Ai. Boa. Boa. Cortou a tacatana, hein. Resolveu defender. Vai um, vai um, vai um. Isso. Alcantonar. Deveu no jogo passado, hein. Fala dele. Ah. Ai, pegou. Caramba, a bola voltou pra ele. Vai, cachorro aí. Vai, 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 vai. Ai, mentira. Cara, que mentira. Depois do Courtois. Fazer uns milagres e entregou. Cara, que falha, velho. Na moral. Ó o Pelé. O Pobio vai pegar todas hoje? Ô louco, Oliveira. Tá impedido a sorte. O que foi isso? Ah, Courtois. Tava na bola de novo, cara. Meu Deus, Courtois. Na verdade, o Nkunku tá amassando, né. Deixa eu botar um negocinho aqui. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vou tentar abrir meu time, cara. A gente tem dois meio-campos centrais ali que jogam meio que pelo lado, né. Eles poderiam aparecer mais pelo lado. O Golitão e o Zidane. Vamos ver se vai funcionar isso. Também vou centralizar esse Martínez aqui. Porque o Nkunku tá toda hora ali no meio aparecendo, né. Mano, que isso? Que isso? Quase que ele pegou de novo, mano. Ó, impedido. Não é possível. Caraca. Ai, ai. Vamos lá. Segundo tempo. Cara, hoje eu só peguei cara brabo. As duas primeiras partidas, geralmente, tá? Geralmente é mais fácil. Nesse draft aqui, as duas primeiras já foram pedradas, cara. Que isso? Vai embora. Meu Deus. Meu Deus. Vencemos o Cobel. Vencemos o Cobel. Que maluquice foi essa? Vencemos o Cobel. Pelé com a bola. Zinedine Zidane com a bola. Foi jogado. Pegou de novo. Tá maluco. Vamos tentar botar essa bola lá no... Peraí, deixa eu ver a Cachau aí. Será que ela cobra melhor que ele? Pior que não. Ai, Golitão. Não conseguiu pegar forte. Ai, passou no meio todo mundo. E agora? Quem não faz, leva, né? 3x2. Toma. Que isso? Cara, boa. Empatamos logo em seguida. Tamo no jogo. Quase que ele salvou, velho. Toma, meu goleiro. Toma. Vai. 4x3. Que isso? Boa. Não conseguiu pegar uma. Impossível. Ai, ai, ai. Ai, Pelé. Foi chegada. Ai, ai, ai. Ai, quase. Acabou-se. Ganhamos, hein? Mesmo com o goleiro dele sendo uma muralha absurda, ganhamos. Deixa eu ver aqui estatísticas. 18 finalizações contra 5. Eu tive quantas defesas o goleiro dele fez. Antonal foi a melhor da partida. Dois gols. O meu, Cortuá, teve nota 5.4. Ele teve ali, ó. 5 finalizações no gol. O cara deu 5 finalizações no gol o jogo inteiro. Ai, 5 dele foram exatamente no gol. Nenhuma pra fora. O Cortuá tomou 3 gols. Defendeu só 2. Teve uma taxa de defesa de 40%. Péssimo. O Cobel teve 14 finalizações no gol. Olha o mapinha ali. Cara, de 18. 14 foram no gol. Muito. Foi muito. Mais da metade. E ele defendeu 11. 79% de defesa. Cara, que doideira isso aqui, mano. Tá maluco. Bom, rapaziada. Então, esse foi o vídeo da live. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.